Boninho entra ao vivo, esculacha Beatriz e o pior acontece. Como todos sabem, Sabrina Sato foi visitar o BBB. Beatriz abraçou e acabou derrubando Sabrina Sato no chão, que quase bateu a cabeça na quina do móvel. E a Lani e Isabelle também abraçaram Sabrina Sato, que estava caída sim. Ela caiu no chão. Internautas estavam pedindo a expulsão de Beatriz a tarde toda e chamando Boninho de frouxo, porque ele não expulsou Beatriz. E isso após derrubar Sabrina Sato. Depois de muitos pedidos da expulsão, Boninho entrou com a voz ao vivo no BBB e esculachou Beatriz. E deu uma bronca nela e o pior aconteceu, ela perdeu estalecas. Boninho disse assim, Atenção senhores e senhoras, atenção a dona Beatriz, principalmente a dona Beatriz. Pelas atitudes, quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista, a senhora fez uma ação muito grave. A senhora foi avisada várias vezes que a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas. A senhora poderia ter machucado e isso não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave de menos 500 estalecas. A dona Alane também participou e leva menos 200 estalecas, disse Boninho. Sendo assim, Beatriz ficou negativada em menos 1.010 estalecas e Alane com menos 10 estalecas. Internautas comentaram assim na internet, Eles já haviam avisado ela da próxima vez seria expulsão, como mostra esse vídeo. Ela, além de agarrar Sabrina, ela derrubou no chão quase causando um acidente grave na Sabrina. Ela tinha que ser expulsa sim, ela já foi avisada que da próxima vez seria expulsa. E Boninho passando pano pra ela, ela tem que ser expulsa, comentou o internauta. Agora, de acordo com o reality VIP, que disse que a trollagem do argentino foi cancelada. Mas até o momento não houve pronunciamento oficial do programa. Mas o motivo do suposto cancelamento é que na manhã de hoje, Matheus disse que um argentino poderia entrar no BBB. E ele ainda falou psicóloga, dando a entender que a psicóloga passou a informação que um argentino iria entrar no BBB. E isso causou revolta de todos. Internautas estão dizendo que o grupo Fadas recebe informações privilegiadas. E por isso cancelaram a participação do argentino. Porque Matheus acabou vazando a informação.